Ninguém vive a vida cristã sem a ajuda de alguém, Deus se Ele quer a tua salvação e o teu crescimento espiritual Ele coloca crente que preste para te ajudar, só para os irmãos terem uma ideia como Deus é bom A Bíblia diz que Apolo estava pregando, está em Atos 18, Apolo estava pregando e com sabedoria ele expunha as escrituras Só que quando ele está expondo as escrituras, tem um casal olhando ele, eita homem que prega Esse ali prega, se ele souber do batismo com o Espírito Santo, se ele souber mais de Jesus, vai dar um pregador de primeira Foi assim ou não foi? A Bíblia diz que depois que ele terminou, o que foi que um casal, como era o nome do casal? Priscila e Áquila, pegaram ele, aí diz um teólogo que Apolo ficou tão craque na Bíblia, que os cantos de Corinto disseram Ele é melhor do que Paulo, irmão pega e pensa, anda com cabra véi ruim, que tu vai ser ruim do jeito dele Bota um crente e vai desmantelado para andar contigo, que tu vai ficar desmantelado do jeito dele Aquele que vive falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal do sistema, falando mal da fé, falando mal de batismo Tu vai ser ruim do jeito dele, agora quando Deus quer te abençoar, ele só coloca crente de fibra, cheio do Espírito Para te ajudar na caminhada da fé, quem acredita assim, levante a mão e diga glória a Deus Agora irmãos, olhem para cá, prestem atenção, mas aí você vai ver que tem gente na nossa caminhada espiritual Diga comigo bem forte isso, tem gente, pode gritar, tem gente na nossa caminhada, no nosso ministério, na nossa vida espiritual Que é uma desgraça Ah pastor, mas ela é muito minha amiga, eu gosto muito dela, o que que essa amiga te ajuda? Ela te ajuda a caminhar para a igreja? Ela te ajuda a ser uma mulher de Deus? Ela te ajuda na oração? Ela te ajuda na santidade? Ah, mas ele é meu amigo, eu não posso quebrar minha amizade com ele Que amigo é ele para ti? Ele te ajuda a orar? Ele te ajuda a ler Bíblia? Ele te ajuda a jejuar? Que amigo é esse? Eu quero dar um conselho de Deus aqui esta noite Tem muita gente que a vida está atrapalhada Porque deixou o laço do diabo através de uma pessoa Entrar na sua vida E eu vou mostrar na Bíblia, eu vou mostrar na Bíblia A Bíblia diz que o próprio Eliseu chamou a Josafá Quando a cabe chegou Ele diz, tu já vem miserável Tu é uma perturbação para Israel Eu estou pensando em Josafá Tu é um cabra de bem, tu é um homem crente Andar com uma desgraça dessa Eu vou receber tu aqui Irmão, homem de Deus é coisa sincera Eu vou te receber aqui Eu vou só te receber aqui Por causa de quem? Pronto, ele não disse nada Mas quando você vai no capítulo 22 No final, a Bíblia diz que o Josafá Josafá era um homem crente Mas só que Josafá gostava de fazer amizade Com gente que não prestava Olha, tem muito crente que é crente e abençoado Mas ele abre a porta da casa dele para laço Ele leva uma mulher que não presta De repente ela está dando em cima do marido Ela leva uma coleguinha De repente a coleguinha está dando em cima do marido Ele leva um amigo O amigo está dando em cima da mulher Ele empresta dinheiro para aquela pessoa Ele enrola ele o tempo todo Eu quero te dar um conselho Se tu vive de oração com Deus Deus só bota coisa boa no teu caminho Quem acredita aí, levante a mão E diga glória a Deus Oh, aleluia Quem acredita, glorifique a Deus Eu não sei com quem Deus está falando aqui hoje É meu amigo, é minha amiga Salmo primeiro Bem-aventurado o homem que não Anda onde? E nem se detém E nem se assenta Antes o meu Está onde? E nela É assim que é crente, irmão Se o camarada a boca dele é suja É de piada e moral Tu é crente Tu vai sentar com ele para quê? Depois a Bíblia diz que o Josafá Ele alugou barcos Aí pronto, quebrou tudo A vida ficou no atraso Não deixa a desgraça Entrar na tua casa Por causa de gente ruim Olha para cá Vou te dar um conselho Tem aquela pessoa que a vida dele é te perseguir Tem aquela pessoa que a vida dele é tentar te atrapalhar Liga para ele não Não dê as horas para ele Não dê as horas para ela O teu Deus é quem te protege E eu estou aqui para te dizer uma coisa Aqui esta noite Levanta a mão para o céu E adore a Deus O que eu vou te dizer aqui? Isaías 54, 17 Levante a sua mão Que eu vou profetizar agora Levante a sua mão Isaías 54, 17 Deixa ele falar Deixa ele te esculhambar Deixa ele dizer o que quiser Arma nenhuma Forjada contra ti Prosperará Eu sou o Senhor Teu Deus Aleluia Quem adora e quem glorifica e quem crê Em nome de Jesus Cristo O Senhor está expulsando aquela mala da tua casa O Senhor está tirando ela Deixa ele botar a sujeira fora Você acha pesado? Eu vou mostrar na Bíblia para vocês Segundo a Timóteo 4 Paulo diz Timóteo Eu quero te dizer de um rapazinho chamado Alexandre Cuidado com ele Ele me resistiu Cara a cara Resistiu As minhas palavras Ei Timóteo Não anda com ele Não come com ele Não vive com ele Te afasta Dele Diga aí para o seu irmão agora Te afasta dele Te afasta dela Eu as vezes eu vejo na igreja Aí chega um irmãozinho para se congregar E aí ele fica animadinho Aí o mais ruim Começa a se ajuntar dele Diz Ô meu pai do céu Vai contaminar É ou não é? Já contaminou Não é assim pastor Walter Nils Aí o Lorival Freita canta Me diz com quem tu anda Que eu digo quem tu és Pelo teu comportamento Identifica a tua fé Diz o sábio Salomão É bom ouvir conselho Se o crente é desmantelado Não é bom andar com ele Pronto Sai fora dele Irmão sai fora dele Cai fora dele Irmão Cai fora dele Eu vou deixar trombone e lá 브랜�dol